Não dá mais certo, sinto por perto, hora de terminar Pensei em pulpo, mudo namoro, hora de terminar Nem acredito que eu tenha dito o que vim pra falar Mãe, já é hora de ir embora, hora de terminar Cartas na mesa, verdade, franqueza Pago dobrado e perco calada A vida é sua, olha na rua, gasta com quem vier A dor é minha e ela eu não tinha Leva quem me quiser Eu vou sabendo e te perdendo Perco bem mais que sou Guerra perdida, alma vencida É da quem mais te amou Cartas na mesa, verdade, franqueza Pago dobrado e perco calada Amanhã cedo, seja o semelho, rumo ao entardecer Viva ou não viva, vida sem vida Não vai mais me vender De tudo quanto, de santa e louca Soubeste me ensinar Aprendi tudo, mas só não mudo Sei que já vou chorar Cartas na mesa, verdade, franqueza Pago dobrado e perco calada Cartas na mesa, verdade, franqueza Pago dobrado e perco calada Pago dobrado e perco calada Pago dobrado e perco calada